Música Olá, chamo-me Hugo Leite e quero convidar-vos a estarem presentes no evento Born to Dance que se vai realizar em Coimbra nos dias 9, 10 e 11 de Outubro. É um evento que vai contar com workshops, espetáculos e noites sociais para dançar. Haverão duas noites de espetáculos, com duas horas de espetáculos profissionais e também duas noites de dança social. É um prazer estar de novo regresso a este evento e estar de regresso a Coimbra. Venham divertir-se connosco, fazer workshops, assistirem aos espetáculos e dançar até de madrugada. Até já! Tchau! Tchau!